Você já comeu palma? Eu particularmente ainda não. A palma tem origem mexicana e é um alimento rico em vitaminas e sais minerais. Ela já faz parte da rotina do produtor rural do norte de Minas para alimentação animal. O sistema Faheng Senar deu um curso para produtores rurais de porteirinha para incentivar o uso do alimento como verduras para humanos e quem sabe a planta venha a se tornar uma nova fonte de renda para o agricultor. Nós do Senar Minas resolvemos criar o curso de palma-verdura na alimentação humana, visto que a palma é uma fonte de combate à pobreza, à desnutrição, à fome das populações, principalmente em regiões como o semiárido. É uma cultura de fácil cultivo, pouco beneficiamento, então nós acreditamos que isso vai trazer muita renda para essa família. Existem vários estudos da palma na alimentação humana, mas esse é um curso piloto do Senar e a gente resolveu trazer um profissional com qualificação na área para poder nos dar esse suporte, essa consultoria. Então nós contratamos um mexicano, porque no México a utilização da palma na alimentação humana já acontece há muito tempo, eles já utilizam a palma dentro da alimentação. Então esse consultor, o mexicano, nos auxiliou na construção do conteúdo, nas técnicas das receitas. Nós fizemos inúmeras receitas da palma até que a gente chegou em mais ou menos 8 ou 10 que estão contemplados no nosso curso. Então é através dessa consultoria que a gente conseguiu construir o conteúdo do nosso curso. Obrigado. Obrigado.